Bairro do Paris, Rua Barão de Ladário, para a direita. Olá, meus amigos, como estamos? Desejamos boas a todos. Neste vídeo, vamos dar uma volta da região do Paris, Belenzinho e Brás. Praça Padre Bento. Rua Hahnemann, à frente. Vamos, é contramão, a Hahnemann. Vamos entrar aqui na Rodrigues da Silva. E vamos pegar o início da Hahnemann. Amigos, gostaríamos que vocês se inscrevessem em nosso canal. Ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Assim, você estará colaborando e incentivando com a continuidade deste projeto neste canal. Estamos na Rua Alexandrino Pedroso, cruzando com a Rua Teres. Gente, amiga, vocês estão vendo as lojas tudo fechada? Por conta do período de pandemia, cruzando com a Avenida Valtier. Do nosso lado esquerdo, o Shopping Prime. Pessoal, aqui em vias normais, são ruas de muito movimento, viu? O Shopping Carnote e esta, a Rua Carnote. E o Shopping Azulão, do lado direito. E aqui, amigos, estamos na Rua Hahnemann. Cruzando com a Avenida Valtier. Do nosso lado direito, o Shopping Canindé. Cruzando com a Rua Teres. Aqui, o Shopping Galeria Pajé, do lado esquerdo. Do lado direito, o Shopping Porto. E também a Igreja Santo Antônio do Pari. Na frente da Praça Padre Bento. Essa aqui. Entramos à esquerda, no início da Rua Rio Bonito. Aliás, no final da Rua Rio Bonito. A qual vai até a parte de trás do Templo de Salomão, no Brás. Para a esquerda, Rua Conselheiro Dantas. Para a esquerda, Rua Conselheiro Dantas. Para a esquerda, Rua das Olarias. E para a direita, cruzamos com a Doutor Pacheco e Silva. Este é o bairro do Paris. Rua Capitão Mor Passos. Cruzamos com a Carlos de Campos. Rua Capitão Mor Passos. Neste momento, estamos na região do Belenzinho. Cruzamos com a Coronel Emílio. e do nosso lado direito, uma grande loja de confecções, Center Fabril. Cruzamos com a Silva Teles. Rua Santa Rita. Cruzamos com a Sousa Caldas. Almirante Barroso. Rua Rio Bonito. A Rua Rio Bonito, pessoal, tem 1.830 metros. Começa no Paris, termina no Brás. Rua Major Marcelino. Rua Major Marcelino. Rua Santa Clara. E neste ponto, amigos, tem início a Rua Rio Bonito. nos fundos do Templo de Salomão do Templo de Salomão. Neste vídeo, espero que os senhores tenham gostado. Assim sendo, inscrevam-se em nosso canal. Ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Nós vamos finalizar a gravação aqui na esquina com a Celso Garcia na frente do Templo de Salomão. Aqui a Rua Júlio César da Silva. Rua que ladeia o Templo de Salomão. Rua Júlio César da Silva. Rua Júlio César da Silva. Rua Júlio César da Silva. Entramos na Celso Garcia. Estamos na frente do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, esquina com a João Bomer, no Brás.